Festas e Eventos TV é um oferecimento de Ofertas Rural, o classificado do agronegócio, 100% livre de comissão. www.ofertasrural.com.br O Rotary realiza o seu tradicional almoço em prol das crianças carentes. Vamos conferir. O tradicional almoço beneficente do Rotary, que visa arrecadar fundos para o projeto solidário, faz uma criança sorrir, recebeu os convidados no Clube Seleta, com um prato personalizado, que já virou símbolo dessa festa, no qual leva logo de todas as empresas parceiras. Uma gratificação muito grande a gente estar aqui nesse domingo. A gente não está trabalhando, está se divertindo em prol das crianças, milhares de crianças. E também muita gente que tem, infelizmente, problema físico, porque nós vamos comprar cadeira de rosas também. E a população hordeira de Campo Grande, o chamamento foi ouvido e eles estão aqui para colaborar com a nossa campanha. O evento foi agraciado com uma apresentação especial dos catedráticos do samba, que chegaram no triciclo gigante, apelidado de Brukutu, fazendo a alegria da festa. No cardápio, serviram um típico e delicioso churrasco pantaneiro. E para encerrar, realizaram um sorteio de prêmios e ingressos. Nós vamos fazer agora, nos dias 14, 15, 16, 17, o rodeio lá na CLC. É um quilo de alimento, um quilo de alimento ou um brinquedo. Então, são quatro noites de festas, quatro noites de baile, vai ter vários grupos musicais. E essa parceria vai dar certo. Nós temos uma expectativa muito grande, a equipe CLC, equipe multiviana, de a gente arrecadar mais ou menos uns 15 mil brinquedos entre os dias 14 e 17. Parabéns a todos os organizadores do evento, que sempre foi um sucesso. Compartilhe este vídeo com os seus amigos, deixe seu like aqui embaixo e siga o Festas e Eventos TV nas nossas redes sociais. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti